E salve, salve rapaziada, beleza mano? Quem tá falando com vocês é o Raul, iniciando aquele videozão pra vocês, certo rapaziada? De início de vídeo aí mano, já vai deixando aquele likezão aí pra tá fortalecendo nós, certo rapaziada? Se inscrevendo aí no canal mano, pra tá ajudando nós Passando no canal dos moleque aí na descrição também, dá aquela moral, certo rapaziada? E hoje tamo aqui em SF mano, nossa cidadezinha local, tá ligado rapaziada? Tô mandando por aqui mano, e essa daqui rapaziada é minha motinha mano A motinha que eu tinha montada, vocês lembram? Com o que diziam de fã vermelho, pá Deu uma diferenciada nela rapaziada, como vocês podem estar vendo aí, montando ela nos fitzinhos da Yamaha né O bagulho ficou luxo rapaziada, ficou diferente pra caralho, tá ligado? O bagulho ficou da hora pra caralho mano Traseirinha rapaziada, tá no mesmo naipe, tá ligado? Raspada pra caralho Como sempre né rapaziada? E hoje vamos tá fazendo um giruzinho com ela aí rapaziada, fazendo as entreguinhas, tá ligado? E marcha meus parceiros, tá ligado? Final do dia aí mano, a gente vai tá vendo quanto que a gente faturou, certo? Tô começando agora os life-fold rapaziada, duas horinhas da tarde, certo rapaziada? Então é isso mano, marcha aqui, marcha pra um iFoodzinho aí, certo? Vou tá dando um corte no vídeo aqui rapaziada, subindo na moto e esperando o aplicativo tocar Assim que tocar eu volto pra vocês, demorou? É nóis rapaziada Marcha rapaziada, acabei de pegar a primeira entrega aqui mano E vamos tá fazendo ela ali Ela é ali pra baixo rapaziada, nem tá muito longe E o clibinho hoje rapaziada tá com cara de que vai chover hein mano Não sei não Talvez a gente vai chover de novo Essa senhora rapaziada, essa cidade é de melódia de louco, é o grauzinho, vamos ver se ela vai chover Ficou da hora né rapaziada, nesses cutis que eu montei mano, pequena mármore ficou diferente né Ficou da hora Pega aqui pra baixo rapaziada Tô parando de sinal não, que eu tô sem placa Foda se eu tromar a polícia né mano Aí tá suave rapaziada, acho que não é nada não É porque né rapaziada, o policial dessa cidade é que... Nunca, nunca dei fuga pra cá né mano, só dei fuga lá é ali essa Não, na verdade eu dei fuga pra cá sim rapaziada, agora que eu tô lembrando Não sei se... não sei se nem é considerado uma fuga né Nossa, dei volta, dei volta e não sai nem boa né Fica rapaziada, não sei se eu tô considerando uma fuga aqui do que eu vi Pra mim é uma fuga né Entreguei aqui no hospital rapaziada Ai, esse marmite tá ligado duas horas rapaziada, hora de almoço dela rapaziada Fica com Vou fazer a entrega aqui rapaziada, já volto pra vocês, viu Você tá vendo esse barulho que ficou estralado né rapaziada Ficou diferente né rapaziada, ficou da hora O barulhinho dela ficou da hora que esse barulhinho estralado Ficou diferente rapaziada Ficou diferente Ó a luzona da hora Ficou diferente Ficou diferente Ficou diferente Ficou diferente Ficou diferente Ficou diferente Você tá meio fraco de movimento rapaziada, mas é assim mesmo Se não tocar a entrega Vou tá só fazer um tiro no look aí pra vocês, dá pra paz. O Brasil, nossa, o que vai ter? Tá feio. Manda mais um aqui, ó, tá vendo? Nossa, só cortão, rapaziada, esse entanto que fica, mano, que fica estraladinho, ó. É mó chave, rapaziada, estrelado, porque ele fica de outro nível, sem maldade. É mó chave. Vamos lá, aqui, né? Ah, né? Não me mania, não saiu não, tá vendo? Não me saiu. É a bola, tá ficando, vai. Ah, véi, rapaziada. Aproveitar que tem um post aqui, acho que eu vou pôr um gás, hein, rapaziada. Eita porra. Tirou o teio. Aproveitar esse post aqui, vou pôr um gás, rapaziada. Vou fazer uma média aqui no post. Esperar tocar a próxima entrega, mano. Ei tiozinho, bota a 10 aí pra nós, mano, de gasolina. Já volto aqui, rapaziada, rapidão. Esperar tocar a próxima entrega aqui. É, rapaziada, já se passou uma cotinha, mano. Fiquei ali no post, trocando ideia com um parceiro ali que eu encontrei. E aí, rapaziada, a iFood nem empurrou, mano. Acabou que eu esperei, esperei pra não dar em nada, rapaziada. Mas acontece, né, mano? Tá suado. Acontece, rapaziada. A cota agora é a gente tem marcha pra goma mesmo, rapaziada. Tô pensando em treinar os grausinhos ali, mas eu nem sei, mano. Tô na maior preguiça, maior. Você é louco, rapaziada. Parece que não, mas cansa, mano. Ficaria montado em moto o dia inteiro. Você é louco, o bagulho cansa, rapaziada. É da hora marcando isso aí, rapaziada. Não tem essa visão que eu tô falando pra vocês. Eu acho que eu vou tá tacando marcha pra goma ali, rapaziada. Já é um peãozinho pra vocês, entendeu? E pra mim também, né? Nos grausinhos. Até no caminho, né? Meu nome é do caminho. A ver, rapaziada. Próximo vídeozão aí, mano. Eu vou tá indo lá em L.S. Eu vou ter que buscar umas peças, tá ligado? Parece semáforozinho aqui. Nem vou mais parar em semáforo, mano. Então, vou ter que ir lá buscar umas peças, rapaziada. Que, pra quem não sabe, eu tô trampando numa oficina, mano. Tá ligado? Eu tô indo buscar a T.S e tal. Isso, caralho. Aí, eu faço esses iFood aqui mais final de semana, né, mano? Eu já dei um menino. Vai ser como carnaval. Olha como. Olha o cortinho dela aí, rapaziada. Não fica com esses caras. Deixei ela mais essa pegada original, rapaziada. Porque eu sou de menor, tá ligado? Pra polícia não brincar. Foda que ela tá toda montadinha, mano. É difícil de começar de brincar. Mas, geralmente, quando vem brincar, eu corro, né, rapaziada? Não tem muito fogo. Foda. 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 E aí, rapaziada, esse aí foi o videozão, espero que vocês tenham gostado Valeu, falou, fui!